Oficial da Marinha de Guerra condenada a seis meses de cadeia por dançar fardada no TikTok. É isso aí, minha família. Eu acho que está mesmo proibido dançar com farda no TikTok, minha família. Eu quero ouvir a tua opinião. Você concorda com esta punição ou não? Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui foi para vocês, o vosso boy Henrique Estresse para mais um grande canal pessoal. Quero não estar inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Para quem está de férias e procura um lugar onde pode se hospedar com a família e tudo mais e ter a sua própria privacidade, minha família, não procura muito mais, já não estresse, não, 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 não. Eu trouxe para vocês a melhor solução que temos agora. Ah, hotel? Não, não é hotel. É apartamentos, acomodação VIP com muito luxo na centralidade do Quilamba. Com a tarifa diária mais barata que você pode imaginar, minha família. Lá nos apartamentos tem TV, internet, em dia, AC, AG, lá tipo nos filmes, estacionamento e tudo, minha família, só mesmo para você. E ainda mais, tem uma equipa de manutenção disponível para você em qualquer momento do dia. Contacte agora mesmo a VP Acomodação. E se você ligar meu nome, você vai receber um bom desconto, minha família. Uma oficial da Marinha de Guerra Angolana, órgão afeto às Forças Armadas de Angola, de nome Maria da Conceição Pereira Antônio, com a patente de Tenente de Fragata, foi condenada com pena suspensa a seis meses de cadeia pela prática de crime de conduta indecorosa. A militar gravou um vídeo no TikTok a dançar, a esbanjar a sua beleza, só que ela estava fardada no seu local de trabalho com um colega ao seu lado. Felizmente ou infelizmente, o vídeo viralizou. Comentários positivos só elogiavam a sua beleza. Oh, militar, bonita, dança bem, enfim. Levou um barulho tremendo na internet. O vídeo não agradou os superiores da jovem. Os superiores viram... Epa, isso não é fulana? Ah, essa... não pode fazer isso. Dança assim com a farda. Mostra assim as coisas. Não. Fatigou as tropas. Vamos lhe condenar. Ela foi acusada no crime de conduta indecorosa com base na lei número 4, barra 94 do artigo 48 dos crimes militares. Marta foi levada na segunda-feira, dia 30 de outubro, para o julgamento que decorreu na sala de conferência comandante Horlock. E foi presidido pelo juiz-presidente, tenente-coronel Diosnis Nantes, do Tribunal Militar de Luanda. O Ministério Público, nas suas alegações, pedia a condenação da arguida para servir de exemplo e desencorajar os demais na prática. Só que os advogados da militar apelavam à absolvição da arguida pelo fato da mesma ser réu primária, oficial de boa conduta exemplar na prestação de serviços à pátria. Depois de duas horas de julgamento, o juiz condenou a militar a seis meses de prisão. Só que a sentença ficou suspensa porque os advogados colocaram aí um recurso, minha família. Um barulho mesmo tremendo. Lembrando que este não é o primeiro caso deste gênero. Só que em outros casos onde algumas jovens cadetes estavam aí a cantar para lhes darem maridos da AGT, a coisa foi diferente. Elas foram expulsas. As outras também que expressaram as suas preferências de homem também foram expulsas. Música 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 Sou defensora antiaérea e namoro um infanteiro. Estou na melhor especialidade da Mexi e MOP e namoro um artilheiro. Sou da Interrença Militar e namoro um administrador. As imagens ou vídeos ou fotografias se postam nas redes sociais. Quem quiser fazer teatro, inscreva-se na Brigada Artística das Forças Armadas Angolanas. No nosso seio, com a nossa farda, nós não aceitamos. Em menos de uma semana, nós apanhamos quem colocar o vídeo, ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou onde quer que seja. Temos capacidade para isso. E já aprovamos. Então, neste caso aí, a punição foi diferente. Só foi uma condenação, não foi uma expulsão. Eu não sei qual é a diferença, porque os casos parecem os mesmos. A diferença é que aquelas eram cadetes e ela já era mesmo uma oficial, mesmo já da Marinha de Guerra. Eu não sei. Talvez porque já fez uns mamos fixe pela pátria e a expulsão não foi opção perante... A expulsão não foi opção. Eu não sei. Mas eu quero ver a tua opinião nos comentários. O que você achou deste caso específico, né? No mundo todo, essas dancinhas do TikTok, onde aparecem mulheres, homens fardados, acontece todos os dias na internet, minha família. Música 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 Nestes países, minha família, os militares não são suspensos, nem são presos. Não são. Não são. Eu não sei qual é a diferença com Angola. Não são. Minha família, na minha humilde opinião, eu não acho que ela merecia esta punição. Mas eles se basearam no artigo dos militares e por isso ela foi condenada. Só não entendo que se ela foi condenada há seis meses, depois pode voltar, como é que as outras foram expulsas? Aí também não entendo. E minha família, eu quero ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, comente e partilha para mais pessoas ter acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe a Má. Tô a xíira agora. Calma, xíira aqui, família. Calma, xíira aqui. 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 Obrigado.